Aproveita Aproveita Que agora mora onde calhar Senhor eu não sapo quente um lavrador Nunca morto a não ser que tenha fome É convê-se que o meu bem Ai meu senhor quem vai ter pra ficar Ou ir ou ai pedir ao pai Não me trai ao laré Nem pronto bebé Aprove ou desarrindo Sai sai show show Já vai já vou Te deixe de um Te zero mais Um tem menos um Olho lá Vejo o conforto da garagem Já traz calor Talvez pra pôr Pau na engrenagem O pedante não é pedido Come pan Passa fome Quem pra ouvir De som Só um burro Que precisa de estudar Olhe eu Pra vá-te com a quarta classe Geração Que acomodou Sem menos Que precisa de ter Tudo a bem Ou ir ou ai Pedir ao pai Trai ao laré Nem pronto bebé Ai oh 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 Desarrindo Sai sai show show Já vou Já vou Te deixe de um Te zero mais Te deixe de um De zero mais Te deixe de um D-0, D-1 Amém.